Fala aí, rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês? Quem fala com vocês é o Homem, galera. Estamos de volta aqui para mais vídeos do Spider-Man 2. Seguinte, estamos aqui em Little Odessa para fazer essa missãozinha aqui, as Memórias de Marco. Eu vou tentar fazer todas elas, tá? Acho que tem dez, se não me fala a memória. Se eu não conseguir fazer todas em um vídeo, eu faço metade nesse, metade no outro, para a gente mostrar mais uniformes, tá bom? O uniforme que a gente está agora, galera, é esse traje esportivo, beleza? Então, vamos começar com esse azul aqui, depois a gente vai com as outras variações, tá bom? Então, tem um item aqui também, aqui pertinho. Ali, eu acho. Ali! Beleza? Boa! Vocês estavam me esperando, é? Como vocês são possessivos? Oi! Esculpe! 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 Beleza! Parece uma das bases do Craven. O coitado não sabia onde estava se metendo. Beleza! Veio mais fichinha de cidade. Desculpe! Será que está osso aqui, hein? Ó, o próximo. Tenho aqui. Deixa eu já ir aqui bem pertinho. Boa! Um cristal de areia! A faxina não acaba nunca! Como vocês estão, meus alienosos! Como vocês estão, meus alienosos? Essa galera não cansa! Isso! Eu tenho que ir embora! Eu tenho que ir embora! Você está me esperando! Eu tenho que ir embora! E aí? Eu achei eles. E eles estavam me esperando. Por todo tipo de arma. Onde foi que eu me meti? Pois é. Agora eu sei porque o Marco estava tenso. Os brinquedos do Kraven também me apavoram. Beleza. Mais cinco fichinhas de cidade. Gastei. Vou pro próximo. Porque eu não tenho ficha de cidade ainda. Vamos chegar mais perto possível aqui. Vira, vira. Lá. Eu vou tentar manter sempre o padrãozinho. Assim de quando eu for usar os uniformes. Eu sempre tento fazer a mesma missão ali. Tá bom? A sua mãe nunca te ensinou a não roubar. Ah, vocês vieram na hora certa. Ai. Ai. Eita ferro. Tem que pegar o cristal. Ai. Ok, vamos ver o que temos aqui. Nossa, a mão do mais está feia, né? Valeu, bom, vamos trocar de uniforme, galera, pegar a outra variação do uniforme, vamos pegar essa aqui preta e vermelha, maravilha, bora para o próximo, até aqui desse ladinho não é? Não, não é? Eu não vou pegar essa aqui. Rápido. Eu só quero o cristal. Ó o ratinho. O cara ali estava embora. O cara ali estava embora. Eu pergunto o que eles querem. E eles só respondem. Um monstro dentro de mim. Mas eu não sou mais assim há muito tempo. Como eu te prometi. O Marco tentou fazer a coisa certa pela família dele. E o Craven só queria riscar o Sandman da lista. Beleza. Boa. Próximo. Já venha para cá. Posso já fazer a viagem rápida? A garota o sono. Tá bom com o calor. Aqui. Então qual de vocês está no comando? Deixa eu pegar o cristal de areia e ir embora. Tá escondido, rapaz. E aí? Peraí. O que que eu tava fazendo antes? Podemos deixar em um passo. Mas eles não queriam saber. Eles jogaram uma rede em mim. Tentaram me prender. Eu virei areia sem perceber. Só ter rei em eles. Tô tão envergonhado. Mas não tive escolha. Eu tenho que voltar pra você. Se o Marco não agisse, ele ia acabar que nem o Scorpion. Fechou. Mais 5 fichinhas. Mais 5 fichinhas. Boa. Próximo. Tem um aqui. Ok. O que será que tem dentro do cristal de areia? Foi mal, galera. Nada de praia hoje. É pro bem de vocês. Boa. E eles fizeram um pouco de chequeia. O Cruven é cruel por fazer o pessoal dele envolver a filha do Marco nisso. Vou achar mais cristais e descobrir o que aconteceu. O Marco tá recuperando a memória e ficando agitado. Os médicos estão entendendo o que aconteceu. Parece que nem tudo foi culpa dele. Te aviso se tiver novidades. Tá bom. Bom, subimos o nível. Dois pontinhos de técnica. Pegamos algum outro traje? Não fala. Não ganhamos nada. Ah, tem dispositivos aqui. Esse ricochete eu nem uso, né? Pega essa porra aí. Técnicas... Bom, no Miles foi tudo. Vou pegar do Peter. Boa. Próximo. Aqui não tem viagem rápida. Mas aqui eu tenho. Aqui. Como é que tem tantos de vocês? Eu vou devolver o cristal de areia. Prometo. Oi. Eu vou pegar o próximo uniforme. Eu sei a gritar e perder a calma. Se eles fizeram alguma coisa com você. Eu sinto a areia tomando conta. Aí eles jogaram um produto químico em mim. Eu não sei o que era. Mas eu estou me esforçando. Mas eu estou me esforçando. Para ficar abandonado. Está tudo escurecendo. Eu não vejo. Mais. Nada. Deve ter sido uma coisa forte para sedar o Sandman. E o que aconteceu com a Químia? Eu acho que no final a gente vai salvar ela, não? Está tudo na balada aqui, velho. Parece que vem daqui mesmo. Tá. Bom. Próximo. Deixa eu trocar o uniforme. Os trajes. Aqui. Vamos pegar esse preto aqui. Boladão. Gostei. Vai precisar de uma olhadinha. Show. Vamos lá. A gente vai aqui. Deixa eu ver. Espera aí. Era por aqui. Ali. Não. Não. Vai. Foi. Isso foi a areia da brava. Já foi boa, hein? Olha. Olha a cabecinha dele. Acordei num tipo de masmorra. Tem várias celas vazias. Você não está aqui. Mas você está bem? O Marco deve ter ficado desesperado. Preso. E sem saber onde a menina estava. Exatamente. Ah. Faltam duas pecinhas aqui. Ok. Ah. Vai formar essa estátua. Gostei. Aí. Vamos de viagem rápida aqui. Maravilha. Tem mais alguma coisa para desbloquear aí? Ah. Acho que não. Bora lá. O penúltimo. Não. Eu pisei em um de vocês. Foi mal. Vocês ainda não cansaram? Boa. Esses marcos de areia cansam. Dizem que o chefe dele está vindo e quer me conhecer. Eu não vou esperar. Eu lamento quebrar a nossa promessa. Que... Mas eu vou revirar essa cidade. Pra te achar. O Marco achou que tinham machucado a filha dele. Por isso ele surtou. E aí. Beleza. Bom. A gente vai achar. Eu tenho que ver se ela está bem. Nossa. Olha. Bugou aqui. Vem lá. Bugou. Beleza. Então. Onde tem que ir? É lá no começo da ilha. Aqui. De boa. Está pertinho. Eita. Não tem viagem rápida. Aqui tem. Não vai. ойna. Toda parte. Não vai morrendo. �âni. Tem uma fotografia ali também. Vamos lá. Um chegante. Vamos ver. Vamos ver. É um fantasma? Cadê você? Olá. Acabarei. Onde você foi? O cristal me levou até a mente do Marco. Eu preciso saber se fosse um cabelo. Esses espinhos gigantes estão protegendo o cristal? Está dando certo. Tenho que continuar. Acho que ele não quer a gente aqui. Ei. 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 Eu estava tentando te ligar. O meu contato na balsa disse que o Marco está repetindo um endereço no Queen. Vou te mandar agora. Melhor você dar uma olhada. A mãe dela? Aqui minha deve estar lá. Valeu MJ. Tem como eu falar direto com o Marco na balsa? Espera aí que eu vou ver se dá. Tá. Deixa eu trocar de uniforme galera. Vamos a ultima variação desse uniforme. Boa. Deixa eu fazer um... Ele não vai deixar fazer a viagem rápida agora né? Óbvio que não. Não pode. Tá. Tá aqui ó. Se ela estiver lá. Faça o favor. Dá os cristais pra ela. Pra ela... Se lembrar de mim. Pode deixar. Espero que você consiga logo a vida que você queria. Vou tentar pegar aquela... Aquela brisa ali. Boa. 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 Quase hein. Boa. Caraca, é bem longe isso aqui. Porra! E aí? Chegante, já? Legal esse detalhezinho, né? Não é de você encostar nas árvores, né? Aqui. Tá bom. Tá bom. Ela tá bem, mas eu queria poder fazer mais. Talvez os amigos advogados do Pit possam ajudar a reunir essa família de novo. E aí, finalizamos, galera. Ganhei um troféuzinho grãos de areia. Vamos ver o nível 52. Mais dois pontinhos de técnica. E o que mais? Tem traje lá. Beleza. Deixa eu ver traje. Caraca! Olha o dia que ele é, ó. Melhor do que faz. É o Wolverine. Puta que massa, velho. Tá. Esse aqui a gente vai jogar depois agora com esse traje. Certeza. Eu vou voltar para o meu trajezinho aqui. Tecnologia. Ainda tem travessia. Dispositivos ainda lá. Técnicas. Eu vou melhorar o último nível do Spider aqui. Beleza. Aí o próximo. Agora são as técnicas agora dos dois. O que é que eu preciso aqui para ganhar? Ficha de herói. Aqui eu preciso do quê? Ah, ficha de cidade. Eu tenho bastante. Tá. Salto, violançamento, fazer o seu ir mais alto. Será que? Próximo. Ficha de herói. É isso, rapaziada. Então a gente vai finalizar o vídeo por aqui. Espero que você tenha curtido. Próximo vídeo eu vou ver ainda com a missãozinha secundária que a gente vai fazer aqui. Beleza? Tem muita coisa ainda para fazer. Ó, a gente tem, ó. Coleções. O Marco, eu já finalizei. Temos as fotos. A gente tem várias fotos. Tem mais dez ainda para fazer. Então eu acho que no próximo, galera, eu devo fazer esse daqui. Das fotos, tá? Que eu acho que vai levar menos tempo do que os outros para fazer. Ó, o Mysterio tem dez para fazer. E o Spider-Bots tem vinte ainda para encontrar. Então, tem bastante coisa. Então o próximo provavelmente vai ser as fotinhas, tá bom? Galera, se inscreva no canal. Deixa o like, compartilha, comenta. Que ajuda a gente bastante. Tá bom? Galera, valeu. Um beijo. Fui. Tchau. Tchau.